Olá, hoje eu vou ensinar uma receita para vocês, que eu vou falar que essa receita é uma sobremesa inesquecível. Se você comer uma vez, você vai querer comer sempre, que é muito gostosa. Então, o primeiro passo é colocar na panela dois copos de leite, cinco colheres de leite em pó, meio copo de leite, você vai dissolver duas colheres de amido de milho. Acrescentar o leite condensado e vai mexendo com fogo não muito alto, porque se você colocar o fogo muito alto, vai engrossar rápido e não vai cozinhar. Então, um fogo baixo para médio. E depois, por último, você vai colocar no creme de leite, vai levar à geladeira e deixar ele esfriar. E aí 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 E aí